Música Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, o STJ recebeu alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal, a PAI. E o objetivo da visita foi além de conhecer a estrutura da corte. Eles participaram de palestras sobre a inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. O STJ tem inúmeras possibilidades de maior inclusão, de possibilitar que essas pessoas venham trabalhar aqui. Seja no contrato de secretariado, na jardinagem, na mensageria. Nessa parte de terceirização de serviços a gente tem muitas possibilidades e tem os concursos também. Evidentemente, por que não? Eu acho que a gente tem que pensar nessa ampliação, um tribunal mais inclusivo e mais acessível. E não somente para o Down, mas também para pessoas que têm outros tipos de deficiência. E esse é o papel do socioambiental, ampliar isso aí. É uma possibilidade de que essas pessoas ocupem um espaço na sociedade e é importante que essas iniciativas possam ser disseminadas e que essas pessoas possam ser colocadas cada vez mais em espaços inclusivos. Porque esse é um direito das pessoas com deficiência, estar em ambientes inclusivos e acessíveis. Os visitantes foram recebidos também por colaboradores do tribunal com síndrome de Down. Eles compartilharam suas experiências e incentivaram a busca por empregos que assegurem suas colaborações e garantam respeito a todos. Eu gosto muito do meu trabalho, eu tenho seis anos de trabalho aqui no tribunal e a minha equipe, que é os meninos da minha equipe, na exclusão que a gente limpa os limos, todos eles são parte da minha vida. A gente fica observando o tanto que eles são carinhosos, que eles querem ficar perto da gente. Enfim, é um momento lindo, eu fico-se muito feliz de ir ao encontro dessas pessoas. E é assim que a gente faz a verdadeira inclusão. E a iniciativa continua. Na próxima segunda-feira, dia 26, às 15 horas, o STJ vai realizar uma roda de conversa sobre a inclusão profissional de pessoas com síndrome de Down. O evento vai ser aberto ao público e vai discutir os valores que essas pessoas podem agregar a organizações como prestadores de serviço. Como o Tribunal da Cidadania, é uma, também penso, atividade princípua que a gente crie uma sociedade para todas as idades. Uma sociedade que respeite a todos, uma sociedade que aproveite o talento de todos. Uma sociedade que se equalize, dando oportunidade para que cada um, a exemplo de uma orquestra, mostre a riqueza de seu som, de seu tom, de seu talento.